Fala galera, aqui é o Asso na área e bora conferir os novos jogos grátis e também os lançamentos dessa semana para o PC. Nesse vídeo de quase toda sexta-feira eu mostro para vocês diversas opções de jogos gratuitos que foram lançados recentemente na Steam e que em sua maioria não são divulgados em outros lugares. E também falamos um pouquinho sobre alguns lançamentos pagos. Para hoje eu separei aqui 5 novos jogos grátis para jogar na Steam e também vamos dar uma conferida no lançamento de Dead Island 2 que eu estou jogando atualmente. Bom, antes de começar eu peço apenas que vocês deixem o like aí no vídeo para fortalecer o canal e acessem o meu site de notícias do gameplayscass.com.br Começando com os novos jogos grátis na Steam, rapaziada, temos um game bem promissor que foi lançado ontem na loja. Eu estou falando do Farlight 84, sim, um novo Battle Royale gratuito no PC. Desde o meu vídeo pelo estúdio Farlight Games e ainda em acesso antecipado na Steam, Farlight 84 é um jogo gratuito de tiro e ação em terceira pessoa com elementos de Battle Royale e MOBA. Segundo a descrição disponível na Steam, Farlight 84 é ambientado em 2084 e leva os jogadores a um mundo pós-apocalíptico onde podem incomodar veículos com capacidades letais, voar e se impulsionar pelo campo de batalha com um jetpack único e descobrir assim um conjunto de heróis com muita personalidade e habilidades supremas. Esse Farlight também está disponível para jogar gratuitamente em dispositivos móveis, como o Android e também o iOS. Até o momento esse game atingiu quase 1.500 jogadores simultâneos na Steam, tem legendas portugueses do Brasil e é um game com gráficos bem simples, sendo também consideravelmente leve para os dias atuais. Aliás, o game roda em Android e em iPhone, então sim, o jogo é leve, rapaziada. É praticamente um Fortnite aí do AliExpress. Bom, para jogar esse Farlight de graça é muito simples. Aqui na Steam você abre a sua Steam e pesquisa pelo game aqui na campa de buscas. Você só vai abrir ele e vai clicar em acessar a página. E aqui vai ter um botão jogar. Aí você clica no botão jogar que o game será baixado e instalado na sua gloriosa Batata Gamer. Eu vou jogar um pouquinho desse game, talvez em live, para conferir junto de vocês. E o link do game grátis estará aqui no meu site nessa página, tá rapaziada? Jogo gratuito de Battle Royale. Se desce tudo, o link está aqui embaixo na seção de como jogar. Aí que eu dei bem de deixar os requisitos de sistema. Bom, confere aí no meu site gameplayscados.com.br ou o link no comentário fixado. Continuando nos jogos grátis, temos um jogo de corrida chamado de Rally 31. Rally 31 é um pequeno jogo de corrida em mundo aberto com 12 veículos únicos e experimentais. Segundo o Desenvolvedor Único, os veículos são baseados em física, cada um com uma configuração diferente de sistema de suspensão. Isso adiciona variedade ao nível de dificuldade e experiência de direção de cada máquina. Sim, esse game de corrida é melhor do que os Velozes Furiosos Crossroads, tá rapaziada? E outro game grátis de corrida que também é muito melhor do que os Velozes Furiosos é o Speedway Ringer, lançado no último domingo aqui na Steam. Speedway Ringer é um game de corrida com visão superior e inspirado em corridas ovais e stock car americanas e nos desafios da vida real do automobilismo. Os pilotos então precisam de um equilíbrio entre agressividade e paciência para assim aperfeiçoar sua técnica e ter um sucesso em um caótico ambiente multijogador online. Esse game de corrida também possui até o momento 7 pistas diferentes, cada uma com as suas próprias características e desafios inspiradas na stock car. E sim, esse game foi desenvolvido por apenas uma pessoa e funciona incrivelmente bem. O único problema mesmo é essa bagaça pedir 16GB e memória errando o mínimo. Meu amigo do céu, será que roda um Chrome dentro desse game? Jesus amado! E além de uma placa de vídeo também da 2080 da Nvidia ou similar nos recomendados, é brincadeira, hein bicho? Bom, tirando isso, é um jogo muito bem feito por apenas uma pessoa, né rapaziada? E ainda nas gratuidades temos o Varia, um game grátis de ação em terceira pessoa e single player totalmente gratuito. Varia é um jogo de ação de skate onde os jogadores precisam lutar contra um robô gigante chamado de Kaiju. Tá, esse game se passa em um apocalipse onde toda a tecnologia se revoltou contra a humanidade e blá blá blá. É possível então criar armas, construir o seu próprio combo, fazendo diferentes truques de patinação, concedendo habilidades adicionais e tornando suas armas ainda mais poderosas. Esse game grátis também possui mais de 150 combinações de armas e matrícula sonora, até que interessante. Mas aqui também temos o problema, o 16GB de memória RAM para rodar no mínimo. O que que tá acontecendo com essa rapaziada a 16GB para rodar esse game no mínimo? Eu não sei que água que esse pessoal tá tomando, rapaziada. E ainda temos também talvez o melhor jogo grátis desse vídeo que é o Pigeon Protocol. Sim, um jogo de pomba. Esse é um game de ação com pombas, onde cada jogador pode personalizar o seu rato de asas e jogar com até 10 amigos em partidas multiplayer e é necessário construir ninhos e possuir território para vencer as partidas. Onde é que vamos parar, meu Deus do céu? Bom, esse game possui 4 mapas diferentes e o intuito aqui é tentar se divertir com amigos, porque pra jogar sozinho, acho que a experiência não será tão boa assim, porque dessa maneira só você vai se dar mal, né? Daí é melhor ter uma experiência ruim em conjunto, você não acha? Bom, esses são todos jogos grátis e lançamentos da semana. Na Steam eu vou deixar os links desses games no artigo no meu site, então confere aí pelo comentário fixado e também na descrição. Bom, e agora vamos para a parte dos lançamentos pagos. O maior lançamento da semana passada para PC não foi na Steam, já que Dead Island 2 é um exclusivo da Epic Games Store. Exatamente isso. Dead Island 2 finalmente foi lançado após anos de espera e especulações, pelo valor de 300 reais para PC. Bom, nesse vídeo eu vou passar um pouquinho da minha experiência inicial com o game, e não, eu não comprei o Dead Island 2, e sim eu recebi uma cópia gratuita da Deep Silver, na qual eu agradeço bastante. Até o momento eu joguei aproximadamente 4 horas de Dead Island 2 no modo single player, tá? Eu queria ter jogado mais, porém eu não tive tempo, e nessas 4 horas eu gostei muito do que eu vi pelo game, tá? A jogabilidade é muito polida, o game tem até que uma grande variedade de armas e modificações, além de habilidades especiais, e não tem nada mais satisfatório do que dar porrada na cara de zumbi safado, né? A história até então me parece ser bem clichê, mas você pode escolher um entre alguns personagens disponíveis, cada um possui as suas habilidades especiais, e também é possível jogar a campanha em cooperativa online, onde você pode chamar algum amigo que possua o game, ou deixar o seu save como público, para os outros jogadores entrarem na sua campanha, e assim você progride junto nas missões, ou você também pode entrar nas campanhas de outros jogadores. Pelo que eu percebo, o objetivo em Dead Island 2 é ser um game bem espontâneo, simplesmente para você abrir o game e matar zumbi. É isso que eu senti até agora, já que a história do game não me prendeu, pelo menos. Em relação ao desempenho, eu estou jogando Dead Island 2 em uma RTX 3070, com praticamente tudo no Ultra, e consigo uma média de 100 a 90 frames por segundo. O game está muito bonito, e eu não acho que ele ficou preso em 2014, como eu vi algumas pessoas falando por aí, tá? Na minha opinião, Dead Island 2 é um dos games produzidos na Unreal Engine 4, que mais me surpreenderam graficamente. Esse game não tem dublagem em português-brasil, e nem em nenhuma outra língua, só tem dublagem em inglês, na verdade, mas está totalmente legendado em português do Brasil, e não, não, minha visão não vale 300 reais, tá? É um game totalmente divertido, mas 300 reais é muita grana, rapaziada. Me surpreendo muito com esses valores de hoje em dia. Eu acho que em uma boa promoção, ele vai valer a pena ficar de olho, lembrando que em breve, a Epic vai liberar aquele cupom de desconto no meio do ano, tá? A versão dessa Epic Games vem com conquistas no launcher, e Dead Island 2 de PC já está no catálogo do GeForce Now. Eu ainda não testei no GeForce Now, porém eu posso abrir uma live aí pra testar com vocês. E sobre a versão Steam, eu ainda não vi nada sobre, mas tendo em consideração aí que o Metro Exodus, da Deep Silver, foi lançado depois de, eu acho que um ano na Steam, o Saints Row The Third Remastered também foi lançado depois na Steam. Acredito que Dead Island 2 deve chegar em 2024 no catálogo da Steam, mas vou ficar de olho nessa questão e informar vocês quando tiver novidades aqui no canal. Enfim, eu vou jogar mais o Dead Island 2 e tentar zerar o game nas próximas semanas, mas até agora eu estou gostando muito do que eu vi e agradeço aí pela cópia oferecida pela Deep Silver. Bom, e na Steam ainda também tivemos o lançamento conturbado de Disney Speedstorm em seu acesso antecipado. Bom, Disney Speedstorm é praticamente um Mario Kart com personagens da Disney, ambientado em pistas e altas velocidades inspiradas nos mundos da Disney e da Pixar. O game tem modo cooperativo e personalização de karts e personagens, além de legendas portugueses Brasil, e foi lançado aí por 159 reais na Steam. Olha, é um preço muito salgado, ainda mais pra um game de acesso antecipado, talvez seja um dos acessos antecipados mais caros que eu já vi, e o pior de tudo é que sim, Disney Speedstorm será um jogo gratuito no futuro. Já foi revelado isso. Então, cara, se eu sei que o game será gratuito, pra que diastos eu vou comprar essa versão padrão por 159 reais? É melhor esperar o game ter o seu lançamento gratuito em breve do que comprar de maneira antecipada nesse valor absurdo. Se fosse lá, sei lá, coisa de 30, 40 reais, até que vai. Mas pagar 159 reais num game gratuito só pra jogar o modo de acesso antecipado, na minha visão, não compensa, tá rapaziada? Eu ainda não sei quando a versão gratuita de Disney Speedstorm será lançada, mas vou ficar de olho e quando tivermos alguma novidade, eu trago para vocês aqui no canal, beleza? Bom, rapaziada, é isso. Esses são os lançamentos pagos e também os jogos grátis dessa semana na Steam. Comentem aí embaixo que vocês acharam sobre os destaques de hoje. Lembrando que no computador fixado na descrição eu vou deixar vários links úteis para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixe o like e compartilhe com os amigos. E eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais.